O infame é o trabalhador que atira em todos. Eu acho que a polícia pode se obedecer sim. A polícia está de frente de trabalhadores. Gente que está comendo aqui há 35 anos é educando os filhos dos trabalhadores. Então a polícia pode, sim, ligar para o comando e dizer, olha, eu não vou meter bala, ligar na quilogênio. Eu não vou, eu não vou, a opção é do comando da polícia. Ainda bem que a imprensa está aqui.